Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Fulham X Arsenal, Premier League 12 do 3 de 2023 em jogo referente à 27ª rodada do Campeonato Inglês 2022-23, o Fulham recebe o Arsenal. A partida será disputada no Craven Cottage Stadium, na cidade de Londres. A partida está marcada para domingo, às 11h previsão Fulham X Arsenal e neste jogo teremos o confronto entre o sétimo colocado, e o primeiro colocado do campeonato, o Fulham vai em busca dos três pontos, para manter vivo seu sonho de classificação para a próxima Liga Europa, enquanto o Arsenal quer manter a distância para o segundo City, o time da casa precisa atacar se quiser vencer. A tarefa não será fácil contra os líderes. Os visitantes vêm de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, e têm um ataque muito rápido. Por isso nossa previsão para este jogo é resultado final, Arsenal neste caso, temos que esperar uma vitória dos visitantes e o jogo terminar empatado, ou o Fulham vencer, a aposta é perdida W agora, vem o Fulham. O Fulham está atualmente em sétimo lugar na Premier League, e ainda sonha com uma vaga na Liga Europa. Está a dois pontos do quinto classificado, o Liverpool FC. Um total de 39 pontos conquistados em 26 jogos. A sua temporada inclui 11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, com 38 golos marcados e 34 sofridos. Os Cotagers vêm de uma derrota por 3-2 frente ao Brentford e estão fora. O resultado negativo encerrou a invencibilidade de quatro jogos na Premier League. O Revesos colocou na sétima colocação. Em busca de uma trégua, o Fulham volta a jogar ao lado de sua torcida. Jogando em casa, a equipa tem o oitavo melhor percurso do campeonato. Seis vitórias, quatro empates e três derrotas. A equipa quer melhorar este desempenho. Para continuar a lutar na parte de cima da tabela, a equipa do treinador Marco Silva vive um período incômodo frente ao Arsenal. O adversário não vence a nove jogos neste domingo. Já se passaram mais de dez anos desde a última vitória, na temporada 2011-12. Chegada do Arsenal líderes do campeonato inglês, o Arsenal tem feito uma temporada excelente. Atualmente, eles estão cinco pontos à frente do segundo colocado Manchester City. Somou 63 pontos em 26 jogos, numa temporada de 20 vitórias, três empates e três derrotas. No total, marcou 59 golos, e sofreu 25. Na última quinta-feira, a equipa do treinador Mikel Arteta, empatou a 2-2 com o Sporting, em Portugal. O confronto foi pela primeira mão das oitavas de final da Liga Europa. Há uma reviravolta gigantesca contra o Burnemouth pela Premier League. Após a vantagem de 2-0, buscou a virada com direito a um golaço no último jogo. No momento, a equipe tem quatro vitórias consecutivas. Isso mantém você mais longe do City, o Arsenal tem a melhor temporada fora da Landesliga. Tem uma taxa de sucesso de 79% e adiciona 31 de 39 pontos possíveis. Em 13 jogos, com 10 vitórias, um empate e duas derrotas, os Gunners podem ter um retorno importante para o confronto do West London. Gabriel Jesus voltou a treinar no meio da semana, e tem chance de ser listado.